Quando eu tava dando uma estudada aqui pra esse podcast, eu queria já até dar uma atualizada pro senhor, que esse aqui foi um dos mais difíceis dos últimos meses. Certo, eu tive que dar uma caçada, uma coisa que eu não dormi. Eu não precisava disso tudo. Eu gosto de ler, ouvir e tal, eu falei, eu tava conversando aqui, tava ouvindo o podcast fazendo uma outra coisa, que o senhor participou, eu falei, você participou, eu falei, vou ter que pausar, porque eu vou ter que só prestar atenção, porque eu não tô conseguindo aliar duas coisas ao mesmo tempo aqui. E teve um conceito que eu li, que eu achei muito legal, e eu queria dar uma escalonada dele pra ver o que você acha, né? Falando um pouco de como no século passado, quando a gente passou do século 19 pro século 20, do século 19 pro século 20, a gente tinha uma grande maioria das pessoas no campo, e com a Revolução Industrial a gente acabou fazendo um grande êxodo pras cidades, e a acabou criando novos males, novos sofrimentos, novos transtornos. Só que agora, na virada do século 20 pro 21, a gente fez um novo êxodo, né? Que é do físico pro digital. O quanto você acha que esse novo êxodo pro digital, ele vai criar talvez novos transtornos, e talvez transtornos que a gente ainda nem conseguiu visualizar, como talvez a ansiedade gera pra quem vivia no campo em 1800 e pouco? Olha, a gente já tá vendo isso acontecer, né? No laboratório lá da USP, de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, a gente tem se dedicado a esse problema, né? E na escala mais extensa, como você tá sugerindo, né? Por que que na virada do 19 pro 20, a época que vivia o Freud, tinha lá um psiquiatra americano descrevendo a neurastenia como uma doença do nervosismo. E ele dizia exatamente isso, nós estamos enlouquecendo porque as pessoas não vivem mais o tempo lento do ambiente rural, da pequena cidade, elas estão agora num lugar que tem automóveis, e automóveis fazem a gente crer que quanto mais veloz as coisas acontecem, melhor. E a gente tem, e ele dizia isso, uma coisa que devia ser abolida, que é o relógio de pulso. Onde já você viu? Relógio de pulso, você fica olhando toda hora, e você fica regulando toda a sua vida. Isso vai dar em loucura generalizada. 1.890. Imagina ele com um zap. Pois é. Abrindo um grupo do zap, 300 notificações ali. Imagina. Então, novas formas de sofrimento, né? Para a gente sair da ideia de que, ah, não, nós é que estamos inventando essa... Isso já teve precedentes, só que agora é numa outra escala. Como você falou, a linguagem digital, ela implica uma série de propriedades que a nossa, minha geração, não sou nativo digital, ela consegue se adaptar. Ah, mas que os nossos bebês que têm no carrinho uma tela de celular, você vai daqui a 20 anos olhar e falar, putz, isso é um assassinato, isso aqui é um crime, só que você não sabe, você não tem a pesquisa, mas você desconfia que isso vai dar muito errado. O sistema visomotor da criança, o sistema relacional, se altera brutalmente. Se você expõe uma criança antes dos 3 anos a babar da tela do celular. Assim como, né, já o pessoal do Instagram, né, fez lá a pesquisa mostrando que o Instagram para jovens entre 16 e 24 anos é nocivo. É nocivo, porque você se compara, você só vê a vida editada dos outros, porque você sabe que aquilo é uma edição, mas você sente que tem um problema, daí você começa a usar filtros, daí esses filtros criam uma versão beta de você mesma, e daí essa versão beta colide com a versão real, daí você olha no espelho e você diz, eu sou péssima, porque eu não sou nem aquilo que eu estou vendo nas outras e também não sou essa versão alternativa que eu criei de mim mesmo. dizer, as pessoas fazem coisas temerárias hoje na internet, usar a internet com nome falso. A gente diz isso, eu fui lá na comissão do Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos, porque isto é criminoso. Não é porque você vai, ah, então falar mal do outro, meter a bronca e tal, é que você vai perdendo a noção da tua agressividade. É, eu ia falar um pouco sobre isso, assim, você tem comportamentos hoje do cara que ele é um na sociedade, e você vai ver os comentários que ele posta no Instagram, no Facebook, você fala, caraca. De onde vem isso? Você não fala isso, você não fala isso na mesa do bar. Como é que na mesa do bar você é uma pessoa... Na mesa do bar fala, e isso é o problema. Você sabe bem que você chega lá na mesa do bar, fala aquelas coisas horrendas que você não diria quando você está com a sua família em casa. Mas é, eu vejo uma coisa que eu vivi, que eu acho que eu tive o privilégio de viver uma transição. Porque, na minha época de internet, tinha o físico e o digital. Porque pra gente ir pro digital, eu precisava vir pra uma coisa. Então eu tinha que ir até um computador, um microcomputador, ligar, esperar da meia-noite, conversar. É isso, era uma coisa... Uma estrutura de carta, né? Vai, volta, fecha. MSN e tal. Só que hoje, ele tá aqui, é 100% do tempo. Então, eu não tenho mais um lugar onde eu vou. Eu sou o lugar onde eu estou na internet, né? E eu percebo um pouco do... Hoje, principalmente um jovem, a gente que tá muito conectado, a gente tá cronicamente digital, uma coisa muito louca que a gente vive conversando com alguns inscritos, é o cara que ele é mais ele aqui do que aqui. Sim, e o aqui começa a sofrer, e o aqui começa a se sentir inadequado, e o aqui começa a apresentar um funcionamento que é mais ou menos assim, um déficit atencional crônico. Você não consegue prestar atenção em nada que dure mais de 15 minutos. Um filme, uma conversa, por mais que queira. Por que que isso tá acontecendo? Parece normal. Por quê? Porque você comeu o chamado tempo morto, né? O tempo que você precisa ficar consigo mesmo, em vazio, em análise do que que você tá sentindo, lembrando. Não, você se ocupa. Ou seja, é como se você tirasse o tempo necessário pra acomodação das coisas em você e substituísse isso por mais inputs. Come mais, né? Mais informação. Resultado, no final do dia, você tem mais informação do que você conseguiu processar. Fica um déficit, um superávit pro dia seguinte. Resultado, você, dali a pouco, tá, você não consegue mais ficar presente no seu corpo, nas suas palavras, na relação com o outro, porque não cabe mais. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre psicanálise com Christian Dunker. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Tem outro corte que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!